Olá, este é o canal Inside, um canal de adeptos de ciclismo, amantes de bicicletas. Tentamos partilhar aqui experiências desta coisa única que é andar de bicicleta, conhecer campeões e andar de bicicleta quer dizer de qualquer forma, mais competitivo, menos competitivo. Preocupamos-nos também com a sustentabilidade das cidades. Hoje vamos fazer mais uma rúbrica do nosso programa Histórias e Glórias. Abertura Tenho comigo o Américo Silva e vamos falar de um monstro do ciclismo, um homem muito popular e muito impopular ao mesmo tempo, Lance Armstrong. Depois de tudo o que aconteceu na carreira do Armstrong, qual é a ideia mais forte que vem quando pensas nele? Olha, a ideia mais forte é que, de uma forma ou de outra, o Lance Armstrong acaba por esmarcar o ciclismo. Para os que gostam dele, para os que não gostam dele, vai ser encontronado. O Lance, logicamente, parece bastante jovem, venceu um campeonato do mundo. E depois, então, começa a tal saga dele de vencer voltas à França consecutivas, até conseguir vencer as tais sete voltas à França. E, logicamente, nunca mais se dedicou a mais competição nenhuma, se não vencer a volta à França. Durante esses anos, para mim, independentemente do que ele tenha feito ou não, foi um ciclista que deu um empolho muito grande ao ciclismo em termos mundiais e em termos globais. Isso, na altura, há que lhe dar o mérito, mas, logicamente, em contrapartida, depois de todo este escândalo que apareceu, se metermos as duas coisas no prato da balança, não sei o que é que precisará mais. Mas, na realidade, extra a essa parte desportiva, acabou por conseguir catapultar muito o ciclismo e trazer muita gente para o ciclismo que não estava dentro do ciclismo, isso, sem sombra de dúvidas. Tu concordas que, para além de trazer, digamos, uma maior profissionalização, o Lance Armstrong trouxe patrocinadores americanos... Precisamente. E, na verdade, é o grande passo da globalização do ciclismo que ante a uma modalidade... O ciclismo de alto nível era uma modalidade europeia, francesa, italiana, espanhola. E o Lance deu-lhe outra dimensão. Completamente. Por isso é que, neste momento, neste momento, há... Como é lógico, foi um dano muito grande que o ciclismo sofreu, devido a essa imagem. A imagem que eu acho, para além de tudo o que ele possa ter feito, a gestão é que foi péssima, não foi má, foi péssima. Aconteceu o que aconteceu. As coisas já, por si, foram más, mas, eventualmente, poderia ter havido ali... Foi mal gerida à crise de comunicação, não é? Precisamente. É verdade o que tu dizes, que ele acabou por trazer mais patrocinadores, principalmente americanos, e não só... E levou as provas americanas para outro nível? Precisamente. As marcas de ciclistas americanas surgiram com outra relevância? Completamente. É uma grande revolução do ponto de vista comercial, do lado comercial. É lógico que não estamos aqui a tentar-me desprezar o dano que fez ao ciclismo. Avaliando as coisas, tendo em conta a dimensão que o lance teve no ciclismo, eu acho que chegou à altura, inclusivamente agora com toda esta polémica dele vir falar, segundo o ponto de vista dele, toda a verdade, e digo o ponto de vista dele, eventualmente pode não ser o meu ponto de vista, e não só, mas há que separar aqui o lance Armstrong em três pontos. O profissional, a polémica que ele gerou, e o carácter dele, que ele próprio reconhece neste momento, nas entrevistas que dá. Muito recentemente o lance Armstrong voltou às notícias, digamos, mostrando um lance Armstrong muito mais maduro, reconhecendo os seus erros, dizendo que aprendeu, não é? De uma forma... Fazendo meia-culpa, inclusivamente. Uma catarse, na verdade, na sua própria vida. Inclusivamente, se olharmos para o lance, ele em cinco anos envelheceu o vinte. Não, claramente. Eu também. Se virmos a imagem dele de agora, de há cinco anos, nota-se que isto tem pesado muito nele. E em relação ao que eu te dizia, o tal, as três partes do lance, o lance, independentemente de tudo o que tenha feito e que fez, não podemos separar essa parte de um profissional de exceção. E eu tenho conhecimento de ciclistas que correram com ele, tenho intimidade com muitos ciclistas que correram com ele, e todos são unânimos a dizer que ele, nesse campo, era incomparável. Não só porque era o chefe de fila, mas porque era o caráter próprio dele. Era quase que sendo o primeiro a levantar-se, o não sei o quê, o primeiro a chegar ao pequeno almoço, o primeiro a chegar ao autocarro. Inclusive, houve agora uma declaração de um ciclista que correu com ele na Cofilhos, quando ele já tinha o câncer, quando ele já tinha feito um tratamento ao câncer, e chegou a uma concentração da Cofilhos, vindo de um tratamento, e disse, quantas horas vamos fazer amanhã? Com este caráter que tem, é natural que depois o caráter dele, para que com os adversários também fosse um bocadinho nessa cena. Eu, pessoalmente, acho que este problema, a dimensão que isto criou, foi devido também, porque muitos outros também tiveram problemas, logicamente que o dele é maior, porque venceu sete voltas à França, mas também pelo caráter dele, aquele caráter arrogante para com alguns adversários, não para com todos, também há que dizê-lo, mas muito afetivo, muito compensador para com os colegas de equipe. Aqui o caso é que depois de todo este hecatombo, logicamente só se aproveita, ou só se tem aproveitado, a parte má, que era o escândalo que ele, de uma certa forma, esteve envolvido, e vai estar envolvido, até o resto da vida dele, que não é lógico. Bom, talvez não seja necessário lembrar para toda a gente, mas obviamente não custa nada referir e recordar que o Lance Armstrong, como tu disseste, ganhou sete vezes a volta à França, os títulos foram-lhe retirados, muitos outros também, devido aos casos de doping. A mim o que me faz mais confusão, Américo, e obviamente não podemos aqui analisar tudo isto em grande detalhe, é como é que como é que a imagem que fica é apenas de um homem, quer dizer, como é que um homem pode ter manipulado tanto, durante tanto tempo. Na verdade, não pode ter sido assim, não é? Tem que haver mais pessoas envolvidas, mais responsáveis, não só da equipa, mas mesmo, enfim, nas estruturas dos ciclismos, ou eu estou aqui com a teoria da conspiração? É lógico, é lógico, não, tem que haver, pode não haver uma conivência direta, mas que logicamente tem que haver alguma conivência indireta, e a conivência parte inclusivamente do simples facto de tu saberes ou teres informação que eventualmente que os demais não tenham, ou seja, saberes um pouco as regras do jogo, até onde é que podia ir e onde é que não poderia ultrapassar. E essa informação no que toca ao controle anti-doping não é acessível a toda a gente. Daí, nós nos depararmos que o lance fez tudo aquilo que fez e nunca ter dado positivo, e outros a tomar os mesmos produtos acabam por dar positivo. A grande diferença é que o lance de alguma forma tinha um tipo de conhecimento que outros ciclistas não tinham, principalmente a forma de utilizar os produtos. Ele disse, e eventualmente lá estará as suas razões, de que todos, ou quase todos, também não acredito, não acredito e sei que não é assim, que todos faziam a mesma coisa. não. Se ele disser que os que estavam a discutir o pódio da Volta à França com ele, que, ou mais ou menos, estavam todos nas mesmas circunstâncias, acredito que sim. Agora, que dentro desse pacote esteja todo o poltão da Volta à França, também acredito claramente que não. É o que eu digo. Ele tinha um tipo de informação que muitos outros ciclistas não tinham. Mesmo aqueles que eventualmente discutiam corridas com ele, poderiam não ter, ou não tinham, seguramente, não todos, alguns teriam, mas outros não teriam, o mesmo tipo de informação que ele tinha em relação a cada uma daquelas substâncias que ele mencionou na entrevista. Hormona de crescimento, EPO, corticoides, testosteronas, ou seja, ele tinha que ter um conhecimento muito grande sobre isso. E esse conhecimento não vinha dele. Ele próprio o disse que o médico que trabalhava com ele na altura, sabe o que era o doutor Ferrari, que lhe dizia isto é isto e aquilo é aquilo, e ele próprio depois tinha conhecimento e fazia as coisas como tinha que fazer. Mas, tinha que haver aqui parâmetros para chegar ali e não ultrapassar dali. E alguém tinha que ter esse conhecimento que é um conhecimento que não é acessível a toda a gente. Depois dessa experiência, e pronto, enfim, resumindo, portanto, na verdade, o Lance Armstrong catapultou o ciclismo para um outro nível, não é? Deu-lhe aquilo que podemos chamar uma dimensão global, que é hoje, enfim, a visão que se tem do ciclismo. Há provas, enfim, do World Tour em vários sítios do mundo, equipas com origens geográficas muito diferentes do que havia quando ele começou a sua carreira, patrocinadores também de outros países, de outras marcas que ele trouxe ou que indiretamente acabou por trazer para o ciclismo. Portanto, o Lance subiu muito o patamar do ciclismo a nível global e depois também o destruiu, não é? Ou a consequência do que aconteceu o destruiu. Eu acho que nós temos que chamar os bois pelos nomes, como nós dizemos em português, em bom português, mas, diz uma coisa, com esta experiência com cada vez mais controle, com tantas campanhas para um ciclismo limpo, tu achas que o ciclismo está melhor? Está curado? Olha, primeiro ponto, o ciclismo até à era do Armstrong era um, o ciclismo na era após Armstrong é outro. Os números que se manobravam, tudo bem que tudo ao longo dos anos vai aumentando, os orçamentos em tudo vão aumentar, mas, os orçamentos que se manobravam até à geração do Armstrong não são os mesmos de hoje em dia e duplicaram e muito em relação a esses anos. Se é devido ao fator Armstrong ou não, o orçamento das equipas e das próprias organizações de provas, mas principalmente das equipas. Basta olharmos para a estrutura das equipas e não tem nada a ver com a estrutura das equipas até a época do Armstrong inclusivamente durante, mais ou menos, durante a época do Armstrong. E a ideia que ficou de que quando o Armstrong, quando surgiu o problema dele do doping e todo aquele escândalo, é que o ciclismo iria morrer, iria sucumbir 30 por uma linha. Felizmente não veio a acontecer, também muito por força, que o ciclismo criou alguma força. Mas, após que gostam e após que não gostam, o Armstrong também ajudou um pouco a essa força. Houve uma grande destruição? Sim que houve. Mas, que houve algumas coisas que se mantiveram e também alguma credibilidade não é que queira dizer credibilidade, mas uma grande aposta de grandes empresas no ciclismo, isso houve claramente. Não, há vários exemplos disso, enfim, se me permites, não é só trazer os patrocinadores, é o desenvolvimento tecnológico das bicicletas, as experiências em túneis de vento, enfim, toda uma sofisticação e um profissionalismo que foi trazido para o ciclismo de várias dimensões, não é? só pagar mais ou ter mais patrocinadores ou as equipas terem mais ciclistas, houve toda uma transformação e uma sofisticação, uma especialização, quer dizer, trazer especialistas da Fórmula 1 para o ciclismo e para fazer bicicletas é inimaginável no final dos anos 80, as pessoas não sabem como é que são feitas, apretudo, alguns sabramas, muita gente não sabe como é que são feitas e quem estuda o design das bicicletas hoje em dia são pessoas que têm experiência de nível de topo da indústria automóvel e coisas de género e tudo isso aconteceu durante esse período. Também há essa ideia de que, porque houve essas notícias, que alguns dos patrocinadores do Lance Armstrong mas são marcas que por via da projeção global que o ciclismo tem vieram atrás de alguma forma terão ajudado a que o ciclismo não tivesse caído dessa maneira. Claro, porque aquilo acabou por dar uma projeção tão grande que com o escândalo é o que eu digo algumas coisas tiveram um retrocesso mas a expansão estava feita. De uma certa forma depois foi só deixar que o escândalo se esvanecesse um pouco no tempo deixar passar o tempo para que as águas acalmassem e depois voltar outra vez a incentivar esse mercado e todo esse trabalho para que o ciclismo voltasse a subir e que eu acho que neste momento está num pelo menos até a este problema da pandemia está num patamar muito bom bastante mais saudável sem sombra de dúvida. Acho que as coisas neste momento eu já não tenho tanto conhecimento interno mas pelo conhecimento interno que tenho as coisas não é nada do que era no tempo do Armstrong acho que as coisas são muitíssimo mais limpas muito mais controladas até mesmo porque as próprias equipas têm essa preocupação inclusivamente no caso do Armstrong havia ali e é claramente uma conivência coletiva dentro do que é a própria estrutura das equipas onde eles têm inserido. neste momento dá-me a sensação que há uma preocupação contrária a isso ou seja de controlar todos os atletas de forma a que este tipo de situação não acontece inclusivamente os atletas neste momento têm nos próprios contratos cláusulas que no caso de qualquer tipo de positivo são eles que têm que pagar por isso são eles que perdem os contratos e são eles que têm que dar uma indemnização à equipa ou seja dito isto é muito difícil que uma equipa esteja envolvida neste tipo de manipulação e de tentativa de controlar o que é os controles antidópicos mais uma vez há ambivalência quer dizer ou seja há coisas muito simples e às vezes também as pessoas dão um pouco de reverbo a isso é por exemplo durante a vida desportiva do Lance Armstrong o crescimento da venda de bicicletas aumentou exponencialmente no mundo inteiro e entrou nos Estados Unidos de uma forma espetacular e isso fica quer dizer é uma coisa que depois continuou continua a crescer mas quer dizer um boom incrível mas por outro lado o Lance chamou a atenção das marcas para o risco do dano reputacional ou seja muito bem é muito bom colar a marca a marcas a um grande ídolo mesmo que não do desporto mas depois se aquilo corre mal com ele a marca é arrastada e tem o efeito contrário que se pretendia e isso é de facto pode ser muito penalizante repara o ciclismo sempre esteve associado de uma certa forma ao dóping desde desde sempre mas há uma razão para isso não é porque no ciclismo haja mais dóping das outras modalidades sou totalmente em desacordo em relação a isso porque tenho conhecimentos que as coisas não são assim nunca foram assim nunca foram assim único e simplesmente o ciclismo sempre teve no que toca ao controle anti-doping à frente de todas as modalidades transversalmente a primeira delas foi no ciclismo onde começaram a fazer-se os primeiros controles anti-doping ainda hoje em dia o controle anti-doping faz-se em maior quantidade e em melhor qualidade no ciclismo que outra qualquer modalidade e a lista de produtos não é a mesma as pessoas também não têm essa noção por isso é que eu te digo a quantidade e a qualidade e a qualidade entra esse fator que tu dizes a lista de produtos que entra no ciclismo não entra por exemplo só para te dar um nome no futebol porque está mais dinheiro envolvido em outras modalidades portanto logo isso aí é mais difícil de compreender a justificação digamos assim é o risco e mais caricato mais caricato é as substâncias que dão positivo no ciclismo no futebol aquelas que que inclusivamente estão metidas dentro do futebol não são consideradas como doping ainda há pouco tempo nem quer estar a ferir a dar o nome mas foi um um jogador de futebol de nome do Real Madrid várias vezes deu positivo com uma substância e apenas levou um aviso no ciclismo já estava irradiado não estou a defender o que se faz no ciclismo ou aquilo que se possa fazer agora estou aqui a pesar todas as modalidades e a imagem que por vezes se dá ao ciclismo como se ah o ciclismo é não o ciclismo é uma modalidade igual que todas as outras é sermos é sermos obviamente objetivos e partilhar isso com os amigos a verdade é que o ciclismo começou a fazer controle de válpica antes das outras modalidades precisamente por causa do risco ou seja houve atletas que morreram este é que é o problema é como é uma modalidade muito mais dura uma prática muito mais longa e leva um esforço muito mais intenso um esforço muito mais intenso com condições climatéricas enfim que podem ser terríveis o risco é bastante maior inclusivamente para a saúde dos atletas portanto enfim obviamente só quero com isto dizer que não estamos aqui a dizer nem bem nem mal mas às vezes algumas leituras de pessoas menos preparadas podem analisar as coisas de uma forma diferente porque de facto as regras não são as mesmas nas mesmas modalidades por aquilo que já dissemos mesmo 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 que eventualmente enfim se perceba o porquê não é de facto justo achar que os ciclistas têm um karma qualquer e é assim em termos de história do desporto e não estou a falar do ciclismo desde o tempo dos romanos sempre houve a procura do melhor rendimento ou seja e a procura do melhor rendimento engloba tudo e o ser humano é assim é lógico que o caso do lance foi ao extremo dessa procura do melhor rendimento mas não vamos dizer que o lance era o único que procurava o melhor rendimento não era o ciclismo que procurava o melhor rendimento e podemos dizer que hoje em dia isso continua a acontecer dentro dos limites e dentro das regras mas logicamente tenta-se procurar tudo o que seja possível para o melhor rendimento de cada atleta ou seja com melhor alimentação ou com melhores suplementos alimentares seja o que for dentro esteja dentro das regras procura-se ou o lance nas outras modalidades também e nas outras modalidades também claro claro mas de facto o que é curioso é que não é os esportes onde se investe mais dinheiro parece que há qualquer coisa que os proteja sei lá estou-me a lembrar não é só o ciclismo o Ben Johnson é um grande atleta um grande sprinter dos 100 metros uma carreira fantástica e enfim e é e é e isso há e é desqualificado existe e inclusivamente o ciclismo não é não é a AMA não é a ADA esses dois nomes são as instituições reguladoras reguladoras do controle anti-doping não são eles que investem é o ciclismo em si que investe para eles próprio para se autorregular certo certo e agora também põe essa questão o ciclismo e eu acho que isso é é unânimo de quase toda a gente que o ciclismo está muito mais controlado que já não há o tal chamado doping que existia anteriormente e será que o o mal que o Armstrong fez não veio provocar esta mudança também que hoje em dia toda a gente admite que na realidade as coisas estão mais descontroladas que os ciclistas já não não se dopam não fazem não acontecem inclusivamente o lance também corrobora com com essa tese que as coisas mudaram muitíssimo depois dos anos Armstrong será que esse escândalo não veio proporcionar isso então o escândalo foi mau mas de uma certa forma serviu para alguma coisa se isso não tivesse acontecido será que o ciclismo de hoje não era o mesmo ciclismo do tempo do lance eu percebo o teu ponto de vista sim claro que sim e sobretudo enfim se calhar terminávamos com essa imagem que é não se pode pensar que as organizações internacionais do ciclismo têm um comportamento semelhante ao Estado Russo por exemplo e aos escândalos que teve quer dizer o doping para os desportistas russos de eleição é um programa governamental o ciclismo é o contrário portanto as organizações internacionais de ciclismo pedem aos reguladores pagam a investigadores para aplicar mais testes e regular os seus atletas de uma forma mais rigorosa mais frequente portanto e há muita gente que não tem essa noção e as próprias equipas fazem controles regulares aos próprios atletas isso demonstra ao ponto que nós chegamos e a responsabilização que têm as equipas as equipas os patrocinadores em relação aos patrocinadores as organizações internacionais de ciclismo as próprias organizadoras de provas portanto isso de facto enfim foi um salto foi um salto grande mas como tu dizes bom isso de procurar tudo procurar fazer o melhor e ter acesso ao melhor que é possível para ter maior rendimento é o desporto profissional isso não se pode condenar muito bem então hoje falámos do Lance Armstrong não da carreira dele não de toda a carreira que não seria possível mas falámos deste aspecto e do que ele deixou como legado até à próxima